Bom dia! Hoje é sexta-feira com poesia. A poesia de hoje se chama Arco-Íris de Dezembro. E é uma campanha realizada pelo poeta Marcício de Maturité da cidade de Barbália. O Dezembro Arco-Íris vem combater a intolerância religiosa, o machismo, a transfobia, a lesbofobia, a homofobia, o trabalho infantil e todas as formas de violência, o machismo principalmente. Arco-Íris de Dezembro. Dezembro vem todo colorido, combater a intolerância. Um arco-íris bem bonito, no sertane contra a ignorância. Por um mundo mais justo e humano, entre na campanha de coração. Não deixe aumentar o ódio a cada ano, pelo direito de viver sem discriminação. Bom final de semana!